Comprei panela e utensílios novos! Bora abrir comigo? Eu tô tão feliz! Eu precisava vir compartilhar com vocês e aproveitar pra fazer um review dessa panela e dos utensílios que eu comprei. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Então já deixa o seu like agora no início do vídeo que é pra você não esquecer. Então bora! Gente, tô super animada e doida pra fazer comida. Ai, que loucura! Esse jogo, ele vem com cinco panelas, mas as panelas que vêm nesse jogo, elas não são grandes. Eu comprei essa daqui por fora, eu achei na promoção na Shopee. Eu paguei bem barato nela, vou deixar aí pra vocês poderem ver o valor. E é do mesmo conjunto, sabe? É igual. Só que no jogo não vem as panelas maiores que eles querem que você compre separado. E aí eu comprei. Gente, olha só como que essa panela, ela é linda! Ela é muito linda! Olha o tanto que ela é linda! Ela tem revestimento de cerâmica. Olha como que ela é bonitona! Muito bonita! Essa daqui é uma de 20 centímetros. Ó, ela é maior do que as outras que vêm na caixa. Eu vou mostrar pra vocês. Mas eu super, super amei! Eu comprei na Casa e Vídeo. Eu tinha visto dela na promoção na Shopee também, mas na Casa e Vídeo da Shopee. Mas acabou que esgotou. Aí eu consegui comprar na... Na Casa e Vídeo sem ser da Shopee. Ela vem com uma panela assim, ó. Menor do que aquela que eu falei pra vocês. Mas do jogo, essa daqui é a maior panela que vem no jogo, ó. Ela é pequena, sabe? Essa daqui é a panela de 18 centímetros. Ó, pra vocês terem uma noção. Ó, vem com esse negocinho aqui no fundo. Essa daqui é a de 16. Olha como elas são lindas, gente. Essa é a de 16. E essa daqui também é uma de 16. Vem duas de 16. Pra um casal ou pra uma pessoa solteira, super atende, sabe? Mas eu comprei uma maiorzinha que é pra ficar melhor. Ó. E todas essas, todas as panelas que vêm no jogo, vêm com a tampa. Além das panelas, também vêm duas frigideiras, ó. Elas não são muito grandes. Essa daqui é de 20 centímetros e essa daqui é de 18 centímetros. Essa daqui é boa pra gente fazer um ovo, fazer uma crepioca, uma tapioca. Ó, bem bonitona também. E essa aqui já dá pra grelhar um frango. Já dá pra grelhar um bife. Essas são as panelas que vêm no jogo. É importante a gente fazer a cura. Daqui a pouco eu vou fazer a cura e vou mostrar pra vocês como é que faz a cura da panela. Aí agora vamos abrir esse jogo de silicone que eu comprei. Pra poder usar nas panelas, né, gente? Pra poder não arranhar. E aí ela vem assim, ó. Um sacão de utensílios. Deixa eu ver o que vem mais na caixa. Ah, vem um copo assim, ó. Pra você... Vem um copo pra poder colocar os utensílios. É dessa marca aqui que eu comprei, ó. Foi super barato lá na Shopee. Vou deixar pra vocês também aí o valor que eu paguei, tá? Jogo, vem isso aqui, mas eu já falo de adianto pra vocês que isso daqui não vale a pena, tá? Porque isso aqui não é de silicone. É um plástico. Um plástico fino bem ruim. E não abre, ó. Então como é que eu vou grelhar alguma coisa? Então isso aqui eu já achei que não vai ser descartado. Não tem utilidade. Esses kits aqui, gente, eu gostei, tá? Eu gostei. É uma madeira bonita, ó. Como vocês podem ver. Aqui é silicone, mas não é um silicone. Nossa, aqui é silicone excelente. Mas pelo valor eu achei ótimo. Ó, aqui é bem flexível, mas aqui é firme, sabe? Então eu acho que ele é todo de madeira e aqui nessa parte é revestido. Então isso aqui super valeu a pena. Gostei. E é bom que não risca a panela, né? Bom também, ó. Ele é mais molinho aqui no meio, mas aqui assim também ele tem um revestimento. Gostei. Ó, essa daqui também é a mesma coisa. Eu gostei, achei que valeu a pena. Isso aqui, muito mole, ó. Muito, muito, muito mole. Acho que se passar isso aqui no ovo, nem coisa. Achei mole demais. Então isso aqui eu acho que não gostei muito, tá? Depois quando eu usar mesmo eu falo pra vocês. O fuê, ó, plástico. Não é de madeira igual de todo jogo. Mas de todas as formas é bem útil, vale. A colher é boa também, da mesma forma que eu expliquei pra vocês, ó. Não sei se dá pra vocês verem a sombrinha aqui da madeira. Mas é um silicone inflexível. Aí vem essa espátula também que é bem boa, firme, ó. Uma colher, uma concha e um pegador de macarrão que é firme aqui assim também. Mas aqui nas cedras ele é molinho e aqui no meio também. No geral, tá? Pelo valor que eu paguei, nossa, vale super, super a pena. Inclusive me surpreendeu a qualidade. Só essas três coisas aqui que tem esses pontos negativos. Esse porque não é de madeira. Esse daqui porque eu achei isso aqui muito mole, ó. Muito molenguinho, não sei se vai servir. E esse daqui não tem utilidade porque não abre, né? Fiz força aqui, ó. Amassou, tá vendo? Amassou. Amassou tudo, aí ele abriu. Aí sim você vai conseguir utilizar. Mas de todas as formas isso daqui não é silicone. É um plástico duro. Fininho, ó. Eu achei que esse daqui não vale a pena. Depois eu vou comprar um melhor. Mas enfim, tô muito feliz com as minhas panelinhas novas, com meus utensílios novos. Doida pra fazer uma comidinha. Ela tem saída de vapor, que eu não sei se considero isso uma coisa boa. Porque eu já vi mosca com a bundinha fazendo caquinha dentro de panelas assim. Mas enfim, diz que você precisa usar pouco óleo, que ela não gruda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos ver se ela é realmente tudo isso mesmo que diz. Mas aí é necessário a gente fazer a cura delas. E como é que faz a cura? Ah, ela também fala pra usar no fogo de médio pra baixo, pra não usar no fogo alto. E pra fazer a cura é bem simples. Você vai pegar óleo, óleo de cozinha mesmo. Esses óleos assim, ó. Com a ajuda de um, é... de uma espátula ou de um papel toalha, qualquer coisa. Você vai passar óleo por toda a panela e vai deixar ela no fogo pra ela poder esquentar. Esquentou, apagou o fogo. Deixa ela esfriar completamente. Depois que ela estiver completamente fria, você lava ela com a esponja lá do amarelo, com detergente neutro. E aí ela tá prontinha pro uso. Vamos fazer a cura dessa panela aqui com vocês, tá? Pra poder mostrar na prática. O que a gente vai fazer aqui, ó. Colocar um pinguinho de óleo. Vou aproveitar pra testar isso aqui que eu falei que não gostei. Ai, até que... até que espalha bem, ó, gente. Falei mal do negócio à toa, ó. Achei que vai servir sim, ó. Passa por ela toda. Agora a gente liga o fogo. E vamos deixar esquentar. Tá bem quente já a panela. Aí a gente apaga o fogo. Deixa ela esfriar. Quando ela esfriar completamente, sozinha. Aí você lava com detergente neutro. E aí você lava com a parte branca da esponja. E tá pronta pra você fazer suas comidinhas. Vocês gostaram? Vocês acham que vale a pena? Eu paguei R$249,00 no jogo. Eu achei, assim, pra uma panela de revestimento cerâmico, eu achei um valor bem, bem bacana, né? Depois a gente vai comprando as panelas maiores por fora, porque não vem no jogo. Eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Beijo! Tchau!